Olá pessoal, bom dia, bom dia galera que segue a gente no canal Marcos Bento TV, olha só, esse vídeo eu gravei ele bacana, mas ele ficou sem áudio, então eu resolvi gravar ele para não perder o vídeo. Aí eu estou com a moto que eu usei para fazer o trajeto de Vargem Alto Espírito Santo até Maiuassu, Minas Gerais, foram no total 176, 180 quilômetros, eu queria falar para vocês que dá realmente para viajar com uma baixa cilindrada, porém tem que ter aquele cuidado, porque ela é fraca em determinados lugares, para subir morro então ela perde bastante velocidade, mas dá para você ir. Eu comecei a me cansar quando deu 160 km rodados, você vê que dá realmente para andar, essa moto eu estava andando com ela no álcool, porque segundo o manual com álcool ela tem mais um cavalo de potência, que ela tem 11 cavalos na gasolina e 12 no álcool, então eu ia pegar muita subida e eu coloquei ela no álcool. Usei uma mochila, um saco de lixo para forrar a mochila, tapar a mochila, porque estava chovendo muito, preciso ainda adquirir alguns equipamentos, mas foi uma viagem de boa, principalmente a bota, eu tenho que comprar uma bota, porque a minha não é uma bota preparada e ela molhou muito. Vocês olharem ali, eu estou mostrando, ali eu já tinha andado 130 km e tinha caído muito pouco ali a marcação do álcool. Foi uma viagem bacana, foi uma viagem que eu sempre quis fazer e eu falo com vocês mesmo, dá para viajar com baixa cilindrada sim, tem que tomar os cuidados, como eu disse. E antes de sair, é importante fazer aquela revisão, pneus, freio, óleo, para que corra tudo bem. Falou galera!